Gabriela Saraiva sabe muito bem da importância de doar sangue. Mais uma vez, a estudante faz esse gesto de amor. É muito importante a gente sempre doar sangue, porque tem muita gente que precisa de fazer cirurgia, transplantes, essas coisas. É muito importante a gente sempre doar, porque a gente vai estar ajudando o próximo e se algum dia a gente precisar, a gente vai ter esse sangue disponível para a gente. A campanha de doação de sangue externa mobiliza várias pessoas e, por meio dessas ações, que chama a atenção dos doadores. Muita gente precisando aí também, a gente não sabe, né? O dia de amanhã a gente pode precisar também. E também encontro que a gente vai sempre estar ajudando o próximo. Só este ano, quatro coletas já foram realizadas em Caxias. Mais uma vez, o Emomar, em parceria com a UEMA, realizam mais uma campanha da doação de sangue. De acordo com a diretora do Emonúcleo de Caxias, Viviane Rodrigues, a campanha visa sempre chamar a atenção de um bom número de doadores. O estoque não está suficiente, né? Por isso que nós estamos realizando todo mês duas campanhas de coletas externas, para a gente estar conseguindo abastecer o estoque e atender a rede hospitalar de Caxias e das cidades vizinhas.